E quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama Então, já que se esconder, você deve saber Por quanto me ama, querido, então você vai guardar nossa saudade Em que lugar vou te encontrar de novo, fazer sinais e pôs pra você viver Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão Nem mais nem menos em nós dois, pra não te encarar E eu me arrumo, eu me enfeita, eu me ajeito, eu interrobo o terceiro E se ele que eu me olho, não dá, você me vê Então por que você não olha cara a cara? Fica nesse barra, não passa, o que falta é coragem Foi atrás de mim na Guarabarante, procurando o Peralapa Nós teremos a viagem E quando você me vê, eu vejo acender novamente aquela chama Então, já que se esconder, você deve saber Quando me ama Então, por que você não olha cara a cara? Fica nesse barra, não passa, o que falta é coragem É, e foi atrás de mim na Guarabarante, procurando Era pra barra, nós vendemos a viagem E quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama Então, pra que se esconder, você deve saber É, e foi atrás de mim na Guarabarante, procurando Quando me ama